Você se lembra que a Deus tudo pediu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz e glorificava a Deus Destemido, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não, não, não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Se o que acabou, dói em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo para se erguer Acha que é o fim, não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não, não, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Oh, oh, oh